Olá, hoje vamos conhecer a primeira loja escola de moda sustentável do Brasil. Ela foi criada através da Associação de Mulheres Empoderadas, que funciona aqui no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. A ideia foi construída com mulheres da Associação e do Projeto Armário Coletivo. Jaqueline Ribeiro é presidente da Associação de Mulheres do Monte Cristo e líder comunitária da Comunidade do Novo Horizonte. Veio do Pará há 11 anos. Ela faz questão de acompanhar de perto o processo. As roupas são olhadas uma a uma para ver se tem pequenos defeitos, quais são os defeitos e para quem elas colocam para consertar. As roupas também que vêm suja passam por um processo de pré-lavagem. Tudo acontece aqui e na casa das mulheres, que elas levam às vezes para casas delas, para poder chegar na loja em perfeito estado, em perfeitas condições. O projeto da loja Escola é um aprendizado em moda sustentável, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. A missão é promover o empoderamento feminino, a geração de renda e o fomento à economia local. Fran começou a empreender depois que fez um curso de costura na Associação. Agora se prepara para ser a gerente da loja. Eu já faço parte da associação, já faço parte da AMOS, sou voluntária. Eu comecei vendendo roupa, desisti da roupa. Hoje eu vendo sabonete em feiras, em Florianópolis. E agora nesse projeto. Assim como ela, muitas outras estão animadas em participar do projeto. A gente está aprendendo a mexer no caixa, atender, que vai ser bom para mim, para o meu futuro. Se um dia eu quiser trabalhar em outras lojas, eu já vou estar sabendo, tendo essa prática toda por causa do curso. Não, eu pensava em trabalhar porque eu precisava de dinheiro para comprar minhas coisinhas. Está sendo muito bom para mim, para expandir conhecimento e eu estou gostando muito. Mulheres da comunidade recebem capacitação nas áreas de costura, arte sustentável e empreendedorismo. Nesta aula com a Sibeli, por exemplo, elas aprenderam sobre o processo de vendas e apresentação das peças. Eu quero aproveitar e trazer a parte de visual merchandising, que é a parte da apresentação das peças. Fran, e quando você chegar, por exemplo, numa loja no shopping e você encontrar uma peça amassada, você não tem aquela segurança de comprar o produto, certo? Então, meninas, lembrem sempre que a apresentação é o nosso primeiro vendedor. Quando a pessoa chegar aqui, que ela entender que ela vai visualizar os cabides, que vai ter cor, que vai ter organização de modelo, então a gente vai ter uma arara só de pijamas, que vai ter a parte do pijama, que vai ter só as blusas, vai ter a parte do pijama, que vai ter o conjunto. Isso facilita tanto na hora da organização da loja quanto na venda. A parceria com o projeto Armário Coletivo torna real o que elas aprendem na teoria. Com a loja pronta, chegou a hora de colocarem em prática tudo o que aprenderam. A proposta é vender moda masculina, feminina e infantil. Aqui os preços são bem convidativos e 70% mais baixos que o valor da etiqueta. O projeto une teoria e prática. A Jaque vai explicar melhor pra gente essa proposta. O projeto veio pra trazer um pouquinho de experiência na prática dos cursos que a gente ofereceu ano passado pras mulheres que passaram pela trilha de capacitação profissional no corticostura, no empreendedorismo, no marketing. Hoje ele veio pra contemplar, hoje 12 mulheres que foram convidadas a participar do projeto Loja Escola e colocar na prática tudo o que elas aprenderam ano passado e adquirir um currículo com valor agregado e uma vasta imersão de cursos que ali elas vão estar sendo contempladas. O projeto é um projeto Loja Escola. Elas vão aprender como se comportar, elas vão aprender como vender, como se comunicar, elas vão aprender de educação financeira, empreendedorismo, designer, tudo dentro da proposta do projeto Loja Escola, que é um projeto em parceria com o Instituto Armário Coletivo, um projeto em parceria com o Armário Coletivo. E toda a renda que essa loja oferecer vai ser dividida por igual entre as mulheres que estão trabalhando, que irão trabalhar e ao mesmo tempo aprender dentro dessa loja. Nós estamos falando de geração de renda, nós estamos falando de capacitação, nós estamos falando de valorização da mulher. Quantos aspectos positivos tem nesse projeto que é o pioneiro do Brasil? É o primeiro, orgulho, né, Jaque? É o primeiro, é o primeiro. Primeira loja escola de moda sustentável do Brasil. Moda sustentável porque as roupas que chegam aqui através do Armário Coletivo são roupas que saem de uma linha, né, que iriam parar no lixo. E é muito lixo. Recentemente, essas fotos causaram impacto mundial. Camisetas, casacos, vestidos, gorros, trajes de banho e até luvas para a neve formam esta surpreendente montanha no deserto do Atacama, no Chile. São peças inexplicavelmente abandonadas. É roupa descartada pelos Estados Unidos, pela Europa e Ásia, enviada ao Chile para ser revendida. Das 59 mil toneladas importadas todos os anos, grande parte, algo como 40 mil toneladas, não é vendida e acaba no lixo. A indústria da moda está entre as mais poluentes do mundo, depois da indústria do petróleo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ela é responsável por 8% dos gases do efeito estufa e por 20% do desperdício de água no mundo. Para produzir uma peça de jeans, são gastos algo como 7.500 litros de água. Um projeto como este, do Monte Cristo, garante que as roupas serão utilizadas. Isto dá um caráter de sustentabilidade e reaproveitamento do material. Então elas estão voltando para o ciclo delas e indo para serem utilizadas mesmo, né? Sim, sim. E com todo um carinho, sabe? As mulheres hoje recebem essa roupa com carinho, elas transformam, elas às vezes modificam até a roupa, customizam a roupa com carinho. Então sai um produto novo ali, de qualidade. Para a comunidade, gera um pouquinho também de... Tem um valor agregado maior porque gera um pouquinho também de dinheiro dentro da comunidade, sabe? Uma economia dentro da comunidade. A economia vai circulando mesmo, né? Já que mulheres são essas, assim? Qual é o perfil das mulheres participantes do projeto? Hoje nós temos jovens que passaram por uma trilha de desenvolvimento socioemocional e empregabilidade ano passado conosco. E temos mulheres que passaram pelas formações nos cursos de corte e costura, arte sustentável, empreendedorismo, que vão colocar a mão na massa esse ano. São 12 mulheres. O projeto contempla elas durante nove meses. Vai até dezembro esse projeto. E ao final elas vão ter um currículo muito rico de formação. Tanto de capacidade profissional como intelectual. E assim, vão estar abertas a novos horizontes e a conhecer o mundo novo. Até dezembro elas vão ter muita prática, vão muito mais preparadas para o mercado de trabalho. Sim, sim. Todas as segundas-feiras elas passam por uma aula. Então, nas segundas-feiras a loja não abre porque elas estudam. Tem o lado social de reeducar essa mulher também. E tem o lado comercial de colocar dinheiro na mesa dessa mulher, na casa dessa mulher também. Quando se fala em empoderamento feminino, na sua visão, passa necessariamente por caminhos de oportunidades como esse que a gente está vendo aqui? Também. Por caminhos de oportunidades, de transformação, de rede de apoio. Esse é o empoderamento que a gente vem trabalhando dentro da Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo. E nós não queremos só que ela saia uma profissional. Não, nós queremos que ela saia uma mulher empoderada, decidida a mudar sua vida no melhor aspecto que ela achar. Ah, eu estou decidida a estudar e ter uma nova profissão. Eu estou decidida a cuidar mais de mim. Eu estou decidida a cuidar mais da minha família. É mais essa trilha, sabe? A gente quer empoderar e mostrar para o mundo, mostrar para todo mundo o tanto de potência que existe aqui dentro. E o tanto que a mulher, quando ela está empoderada, ela gera essa potência. A Fran representa muito um exemplo do que você está falando. A Fran representa muito um exemplo. A Fran vai ser gerente dessa loja e ela nos mostrou o que o nosso trabalho está indo. No caminho certo, sabe? Todo empoderamento que a Fran recebeu, que a Fran tem levado para dentro da casa dela. E hoje trabalhando com a filha do lado. Já mostrando para a filha a potência que elas juntas estão sendo, estão construindo. É muito lindo. Sua filha também está. Minha filha também está. Fala um pouquinho dessa parceria. Minha filha fui trazendo arrastada. Mas hoje ela está sentindo e participando também de tudo. E vendo a importância do que é o trabalho coletivo, o trabalho em equipe. Do que é quando as mulheres se juntam, a força que elas têm. Falando especificamente da loja, os valores são bem convidativos. Os preços? Sim, os preços são preços muito bons. Preços que para a comunidade se sentir empoderada também com a loja, sabe? Não são preços... É uma loja com muito valor agregado, mas que a comunidade também vai estar muito feliz de ter esse produto, de ter essas roupas dentro de uma loja que tem. Falando de empoderamento, de transformação, quantos exemplos você deve ver diariamente de mulheres assim? O que eram? O que se tornaram? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Ano passado a gente conseguiu capacitar mais de 200 mulheres com um curso profissionalizante, ou mentoria, ou encontros. Então, hoje a gente vê um pouquinho dentro da comunidade tudo isso sendo expandido, sabe? Hoje a gente tem mulheres que montaram manchonete, mulheres que se tornaram costureiras profissionais, a gente tem mulheres que hoje são professoras do nosso curso de costura, que um dia foram alunas. Então, a gente vê esse crescimento e o quanto é importante a gente dar uma oportunidade, o quanto é importante a gente buscar entender e ouvir o que a comunidade precisa, sabe? Buscar a dor da comunidade. A gente não veio aqui, ah, a gente quer oferecer o curso de costura para vocês. Não. O que vocês querem? O que vocês precisam? É o contrário. É. Primeira loja escola do Brasil, nascendo aqui no Monte Cristo, em Florianópolis. Acredito que você tenha um sonho de replicar essa ideia aí, Brasil afora. Sim, muito, muito. Principalmente em especial na minha terra. É um sonho que eu venho construindo aqui de levar um pouquinho da transformação que está acontecendo aqui, lá, no norte. Eu sou da região, eu sou do norte. Então, é isso. A gente quer replicar o que está dando certo, o que está trazendo, o que está mostrando para um resultado bom. Hoje vimos uma iniciativa que impacta na transformação da comunidade através de assistência social, ações educativas e fortalecimento da formação profissional. A ação ajuda a reduzir desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero. Programa.org termina aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri